Salve, salve família! Estamos aqui na Avenida Paulista, esse lugar aqui maravilhoso, descontraído, um ótimo ambiente para você trazer sua família e de repente sair na mão com algum militante. Dessa vez estamos aqui para perguntar para o brasileiro em quem ele vai votar nesse último mês que nos resta antes de uma possível guerra civil. Bom, estou aqui com o Felipe e com a Karina. Queria perguntar para eles o que eles vão fazer nesse um mês que nos resta antes dessa possível guerra civil que vai acontecer. Tentar viver ao máximo o normal porque depois vai virar caos isso aqui. Vocês acham que tem alguém que a gente pode votar que não vai ter uma guerra civil? Não, nenhum, nenhum. Eu acho que na verdade a nossa votação só tem duas vias e qualquer uma delas é guerra civil total, com certeza. Se vocês pudessem escolher um jogador de futebol para ser presidente, algum que tenha a cara de um ótimo presidente, qual seria? Ah, ia ter que algum ministro assumir, viu, porque jogador mesmo. Jogador de futebol não? O Neymar seria um ótimo presidente. Oh, nossa, para quem? Para a Nike, para as outras marcas? Ele faz cada golaço fazer um projeto que ia salvar a galera, não é? É dia de boa. Estamos aqui com o Claudinei. Claudinei, quero fazer uma pergunta para o senhor. Qual que é o Brasil que você quer? O Brasil que eu quero é um Brasil digno, onde a diversidade impere, onde a isonomia seja constante na vida de todos nós e que nós possamos mudar essa realidade dura que a gente está vendo todos os dias. Diferenciado, né, mano, de como está atualmente, tá ligado, principalmente, tá ligado aí? Que observar os problemas, né, ao contrário disso, tá ligado, mano? Pô, sem sacanagem, pô, não aguento mais ser fodido. Pô, um monte de gente fodendo a gente. O Brasil sem sacanagem é melhor, para a gente viver melhor. Pelo amor de Deus, né, meu? Bom, eu espero o melhor, meu povo. Eu espero que quem tem, esteja lá em cima, tenha consciência de que nós necessitamos deles. Eles é dita as normas para nós. Um país e um Brasil com muita educação, respeito, resiliência e altruísmo. Então dá para imaginar que você vai votar no Bolsonaro. Claro que vou. Vou, realmente eu vou. Vou votar 99, é 99 o número de pessoas. 99, 69. É 69, 69. Estamos aqui com a Ariagina, queria perguntar para ela qual que é o Brasil que você quer. Eu quero um Brasil sem Bolsonaro, né, principalmente, né, porque não dá mais. Todas essas, esses retrocessos que nós estamos vivendo. E eu fico muito revoltada quando a galera diz assim, que por eu não apoiar ele, por não ser de direito, eu sou centro-esquerda, de falar, ai, você é contra a família. Como eu sou contra a família? Eu vim de uma família. Então, tipo, o que eu acredito é exatamente na família e é em todos os formatos de família, né? Numa sociedade igualtária. Não que nós, que somos minorias, temos que nos curvar, como ele já declarou isso várias vezes, né? Que nós temos que nos curvar à vontade das maiorias. Então o Brasil que eu quero é um Brasil igualtário para todos. Você acha que existe alguma chance do Bolsonaro mudar de opinião e começar a promover a diversidade? Aquele ditado para ele serve. Pau que nós, torto, nunca sem direita. Não tem como, né, cara? Não tem como depois de 4 anos regredir mais de 50 e aí achar que dá para continuar. Não consigo entender nem as promessas políticas e nem o que deixou de fazer, que também, enfim. Aqui com o Fernandão. Fernandão, recentemente o nosso presidente participou de um podcast underground, meio pequeno, né? Flow podcast, uma coisa assim. Não conheço. Não conhece? Eu também só ouvi falar. E mais recente ainda ele falou do projeto Aumento Peniano, que o brasileiro que tem um pênis de 5 centímetros vai conseguir alcançar a margem de 7 centímetros. Isso te beneficia de alguma forma? Cara, isso aí eu acho que vai ter mais competição, né? Então vai acabar sendo ruim para a galera que já está na atividade com pênis maneiro. Aí vai vir um cara... Agora todo mundo vai ter um pênis maneiro também, então... Eu acho que devia ser um negócio mais exclusivo. O cara que nasceu com a parada é o que vai se beneficiar. Agora se todo mundo vai ter, eu sou contra isso aí. Trocaria o seu candidato de preferência pelo candidato oposto mais 2 centímetros de pau? Nossa, não, jamais. Porra, com certeza, porque aí agora eu passo a ter 5. Obrigado, bolso. Não, eu já tenho 22, eu não vou precisar de mais 2. Eu não preciso de mais 2, então... Tá ótimo. Se não é o que vai fazer você feliz! Aê! Se não é o que vai fazer você feliz! Se não é o que vai fazer você feliz! Se não é o que vai fazer você feliz! Aê! 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 Tem que legalizar, tem que legalizar a maconha. Eu sou a favor da legalização. Aê! Mas lá ele falou do preço do jet ski. O preço do jet ski era 90 mil reais, agora caiu pra 80 mil reais. Isso aí melhora a sua vida como? Como se todo mundo pudesse comprar jet ski, né? Essas falas desse presidente, gente, ignorem totalmente. Nada! Absolutamente nada! Absolutamente nada! Eu não ando jet ski, não tenho jet ski. Eu vi que ele falou, né, que bate, tá, legal, mas... A gente já pensou, quer jet ski, alguma coisa... Se o jet ski tá mais barato, construir uma água aqui é mais fácil pra gente, né, Fê? É, ir até em casa, voltar, sabe? Andar jet ski pro centro, pra Paulista, vai ser bacana! Fica a dica aí, Bolsonaro! Não adianta nada baixar o preço do jet ski, sendo que não tem um rio aqui pra gente, tá? Como que é, escultor? É escultor da Paulista! Bacana! E a legalização da maconha, senhor a favor? Meu amigo, isso pra mim já devia ter sido liberado há muito tempo, porque isso aí não mexe com nada das coisas que eles falam. Eu acabei de ver um cachorro mordendo um senhor aqui. O senhor acha que se esse cachorro tivesse chapado de maconha, ele teria mordido esse senhor? Ah, eu acho que não! É! Acho que não, sabe por quê? Porque é o seguinte, quando você tá... Você fumou um baseadinho, você fica tranquilo. A sua tendência é só querer bem e paz. Isso é que ela produz. Agora, se você nascer ruim, você vai morrer ruim. Quem nasce bom, morre bom. Quem nasce ruim, morre ruim. Então a diferença é você é que faz. Tem que legalizar! É isso aí, muita paz, muita saúde pra todo mundo. E eu, inclusive, tô chapado de maconha nesse momento. Eu também! Bom, enquanto o Brasil tá acabando, as pessoas tão dançando aqui. Um tipo de dança que comemora o fim dos tempos, um hábito muito comum entre os negacionistas. Qual partido tem as mulheres mais bonitas? Pô, o pessoal, né? O pessoal tá mulherada gata, tá uma mulherada boa. E o partido novo? O partido novo é meu ovo! Vamos lá, qual é o seu nome? Caio! Ô Caio! Caio aonde? Você caiu? Eu caí da escada. Meu primeiro cachorro chamava Caio. Você botou o nome de gente no cachorro? Meu pai que chamou, entendeu? O mestício do Quinez. Por falar em cachorro e política, mais cedo eu vi um cachorro mordendo um senhor aqui. Você acha que se a maconha fosse legalizada e esse cachorro tivesse chapado, esse cachorro teria mordido esse senhor? Só que, hoje em dia, nem a ápica da maconha já foi. Hoje em dia já tem bala, já tem drogas químicas. Eu acho que o cachorro tomou uma bala. Tomou uma bala? Tomou uma bala, porque ele tá afim de sentar borrachado em alguém. É êxase, né? O cachorro tá com êxase. Sapa domingo é dia de rave, né? Acho que o cachorro saiu de uma rave, né? Eu notei que o senhor tá com a camiseta do Frota. Viu o pão do Frota aqui? Alexandre Frota, ó. Deputado estadual. 45777. Deputado estadual. Ele não quer ser mais deputado federal, porque aqui em São Paulo ele trabalha melhor. Entendeu? Trabalha melhor, tá perto da família. E ele vai foder muita gente que não gosta de trabalhar. Vai sentar borrachado que ele não gosta de trabalhar. Eu já vi muito pornô do Frota e ele tem um pau bem grande, então ele vai foder muito bem esses caras. Você viu o pau dele? Viu o pau do Frota várias vezes já. Ah, isso aí não é meu departamento. Eu prefiro o meu. Entendeu? Eu prefiro o meu. Eu confio. São mais o meu pau que mora do lado do meu cú e me come. Ele é meu melhor amigo. O segundo melhor amigo é o cachorro. Vira a bunda pro cachorro. Meteu o focinho gelado na bunda, vê que o cheiro é diferente do dono. Então o segundo melhor amigo é o cachorro. Não é batom? É uma vez... O segundo melhor amigo do dono, do homem, é o cachorro. As pessoas falam... O primeiro melhor amigo do homem é o pau que mora do lado do cú e me come. As pessoas falam que o cachorro é o melhor amigo do homem. Eu não concordo com isso. Segundo. Eu boto segundo. Eu não tenho coragem de virar minha bunda pro cachorro, não. Porque o cachorro não é o melhor amigo do homem quando você tá com 30 gramas de maconha passando perto da Blitz. Você tá falando do cachorro que passou aqui que tá com ele. É verdade. Eu acho que você deve tá pegando uma brisa do barato do cachorro. Eu não devia ter beijado aquele cachorro na boca. Você deve tá com uma brisa do cachorro, cara. E as propostas aí do Frota aí pra melhorar o nosso Brasil baronil? Proposta do Frota pra melhorar? Olha, eu vou te falar. Eu conheço ele desde 91, mais de 30 anos de amizade. O Ixu trabalha, viu? Acorda 3 e meia da manhã. 3 e meia da manhã. Jiu-jitsu também, né? Ele foi jiu-jiteiro. Eu sou jiu-jiteiro. Mas eu tô parado. Mas ele é jiu-jiteiro. Faixa roxa duro pra caramba. Frota pra dar um mata-leão na corrupção. Eu acho que pra combater esse problema que nós sofremos no Brasil de sermos fodidos, eu acho que uma boa ideia seria o bolsa-rolha. Onde cada brasileiro ganha uma rolha pra botar no cu. É, isso aí. Boa ideia, boa ideia. Vai ter umas rolhas que vai ser desse tamanho assim, né? Umas rolhas que vai ter que colocar na largura da garrafa, atravessada assim. Puta que pariu. É nóis. Obrigado. Um abraço, galera. Tchau. Tchau.